Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Luxúria, avareza, ira, soberba, gula, inveja e preguiça. Você já acompanhou algum personagem por conta de um desses pecados? Eu aposto que sim. Vem comigo, na coluna de hoje, nossos pecados estão perdoados. Prazer, Flávia. Não conheço ninguém que não tenha ouvido falar nos sete pecados capitais. Dizem que eles são quase tão antigos quanto o cristianismo. A partir do século XIV, a referência aos sete pecados entre artistas da época se tornou corriqueira e resultou numa popularização deles na cultura humana do mundo inteiro. Eu não sou boba, não vou me arriscar a falar da história dos sete pecados aqui. Tem vários vídeos nessa mesma plataforma em que o professor Leandro explica isso melhor que ninguém. Desde a Divina Comédia, de Dante Alighieri, a ideia de inserir os pecados capitais nas histórias é bem comum. Eles geralmente são usados como conceitos que movem e influenciam as ações de determinados personagens ou acontecimentos da trama. Muitas obras audiovisuais fazem referência aos sete pecados capitais, como o filme Seven, com Brad Pitt, a novela Sete Pecados, exibida na TV Globo e o mangá The Seven, Deadly Sims, da Netflix. As novelas brasileiras beberão muito nessa fonte. A jornalista Débora Nogueira, do podcast Pode Pecar, escreveu um roteiro para o meu podcast, se não me falha a memória, falando sobre os sete pecados capitais. Eu aproveitei a pesquisa dela e vou recordar aqui com vocês agora sete personagens das telenovelas que encarnaram cada um dos sete pecados. E para a gente relembrar cada pecado, eu recorri à ajuda preciosa do professor Karnal. Ele explica o pecado e eu conto o personagem para vocês. A vaidade ou a soberba ou o orgulho é considerado por Tomás de Aquino um dos principais, se não o principal pecado capital. Ele é capital porque ele gera outros pecados, ele gera outros defeitos. Ele seria o pecado anterior a todos e está na base de quase todos os defeitos humanos, tanto para a teologia como para outras análises de comportamento. A palavra vaidade está próxima de vazio. O vaidoso é como um balão de gás que se enche, mas não tem conteúdo. Ele vive nesse vazio. Em outro sentido, está associado a fútil, ou seja, a pessoa que centra sua atenção naquilo que é passageiro, como a aparência ou os bens materiais. A soberba e a vaidade são marcas registradas da autora dessas frases. Eu gosto do Brasil. Acho lindo uma beleza, mas de longe, no cartão postal. Essa terra aqui não tem jeito. Esse povo daqui não vai para frente. É preguiçoso. Só se fala em crise e ninguém trabalha. Odete Reutemann odiava pobres. Se julgava superior a todos à sua volta. E apesar de ter se tornado imortal na memória dos telespectadores, sua morte foi a mais comentada da teledramaturgia nacional. Afinal, quem matou Odete Reutemann? Na Bíblia, a nossa grande tradição ocidental, religiosa, cultural, que é a coleção de livros da Bíblia, a vareza é condenada como uma forma de idolatria. É um tipo de adoração ao erro, adoração ao objeto criado. É colocar força, colocar ênfase naquilo que não é importante e que é passageiro. Por exemplo, diz que não permanece o homem que vive na opulência. Ele é semelhante ao gado gordo que se abate. Ou seja, o homem que cresce, que incha em bens, é semelhante ao gado que pasta e vai crescendo e vai ser abatido. Aqueles que confiam, confiam nos seus bens, diz o mesmo Salmo, serão enganados. Porque os seus bens não podem garantir uma existência, acima de tudo uma morte e uma salvação. O mais emblemático pão duro da ficção foi interpretado pelo ator Ari Fontoura. Um dos mais divertidos perfis que eu acompanho no Instagram. Nono Correia é o personagem da novela Amor, um amor se paga. A galera mais jovem vai ter que correr atrás da referência. Ele escondia um tesouro que nem os seus filhos sabiam onde estava. Foi protagonista de cenas icônicas de avareza, como pedir a empregada para recolher a comida servida às visitas e manter a geladeira trancada com um cadeado. É um pecado do excesso, ou seja, uma pessoa que perde o controle de si e passa a desejar o mal para outra pessoa, passa a ter reações físicas, reações psíquicas. Pode gritar, pode se agitar, pode agredir. É tomado por um espírito que, na tradição dos pecados capitais, a cada defeito corresponde um demônio. O demônio da ira é Amon, Amon. Um demônio com nome de origem egípcia ou cartaginesa que rege a ira, que faz com que a gente dê muita importância às coisas pequenas. A novela é Celebridade. Maria Clara Diniz, malumada, é uma ex-modelo muito bem-sucedida com sua empresa de eventos internacionais. Tudo muda quando ela conhece Laura, Cláudia Abreu, que diz ser sua admiradora e torna-se sua assistente. A trama se desenvolve em cima do desejo de vingança de Laura contra Maria Clara em razão da morte de sua mãe. Após perder tudo injustamente e descobrir quem é Laura de verdade, Maria Clara é dominada pela ira e dá a maior surra da teledramaturgia brasileira. O que você achou? Desocorra, você não é da louca! Foram 28 tapas na cara da vilã. O que seria a gula? Basicamente, é quando você deixa de supor que você se alimenta para viver, que você come para viver e você passa a imaginar que você vive para comer. É um tipo de idolatria, ou seja, você deixa de procurar os valores mais elevados, os valores celestiais, os valores que levam a Deus, e passa a procurar o prazer da terra, o prazer imediato, o prazer da sensibilidade, que pode ser a luxúria, o prazer da carne, ou a gula, o prazer de ingerir muitos alimentos. O pecado é a gula. Vera Holtz viveu a personagem Dona Redonda no remake da novela Saramandaia. A mulher come compulsivamente até o momento em que seu corpo não suporta e ela explode, literalmente. Essa é considerada uma das cenas mais criativas da teledramaturgia brasileira. A luxúria diz respeito aos prazeres do sexo indevidos. A luxúria indica como o ser humano se desvia do objetivo natural da sexualidade, segundo a teologia das religiões monoteístas, que é a reprodução. Ou seja, o ser humano nasceu para reproduzir e o desejo foi colocado de um homem para uma mulher e vice-versa unicamente para que dentro do casamento surjam filhos legítimos e eles continuem a humanidade. Este é o traço principal da norma. Sexo apenas dentro do casamento e unicamente porque eu devo produzir filhos porque esse é o imperativo que está lá atrás no Gênesis crescer e multiplicai-los. Não há pecado mais sedutor que o desejo extremo pelos prazeres do sexo. Ainda hoje tem uma parcela da sociedade que gasta muita energia fiscalizando a sexualidade alheia. É o caso da personagem perpétua interpretada pela atriz Joana Fon na novela Tieta do Agreste de 1989 mas o pecado aqui é a luxúria e a pecadora é a própria Tieta interpretada por Beth Faria. Iniciando sua vida sexual na praia de Mangue Seco na primeira fase da novela interpretada por Cláudio Hanna Tieta é descoberta por sua irmã perpétua Adriana Canabrava que denuncia a irmã ao próprio pai que expulsa Tieta de casa. 26 anos depois Tieta volta viúva rica bela e elegante de costumes refinados ela vira o centro das atenções da cidade de Santana do Agreste ela seduz o sobrinho o seminarista Ricardo A inveja é o fato de que eu não tolero a sua alegria a sua felicidade por ter uma bela esposa um belo marido por ter um bonito carro por saber falar bem uma língua por ser alegre por ser despreocupado seja o que for não é o bem que eu quero para mim isso seria a cobiça é a dor a dor pela tristeza alheia é assim que São Tomás de Aquino define a inveja a tristeza pela felicidade alheia não é exatamente a vontade de ter o que você tem mas vendo que você tem algo que eu acho interessante que pode ser um dado objetivo um relógio um dado subjetivo seu equilíbrio sua paz de espírito eu fico muito irritado com isso a Cristina de Alma Gêmea desejava a vida da prima amargurada Cristina sente uma inveja sem fim de Luna e além de querer o amor do marido dela Rafael ela ainda deseja as joias que a prima herdou da avó Luna acaba sendo assassinada em consequência de um assalto Cristina passa a se dedicar a Rafael e ao seu filho Felipe os anos se passam e Cristina encontrará um novo obstáculo em seu caminho com a chegada de Serena Priscila Fantin o que ela não imagina é que a personagem na verdade seja a reencarnação de sua prima e a aproximação da jovem com Rafael lhe incomoda profundamente a invejosa Cristina é capaz de ir até as últimas consequências para separar o casal a preguiça é uma omissão a incapacidade de fazer o certo de fazer o bem de trabalhar pelo plano de Deus de fazer aquilo que se espera de uma pessoa a preguiça é um pecado negativo é regida pelo demônio Belfegor que ataca as pessoas em horários muito específicos como Beuzebú o demônio da gula o Lúcifer o demônio da vaidade a preguiça tem um demônio Belfegor que tem uma estratégia exemplo Belfegor ataca muito após a principal refeição do dia no nosso caso no Brasil o almoço logo após o almoço no início da tarde o demônio da preguiça se aproxima de nós e insinua para fazer menos dormir ou sabotar o trabalho da tarde ele se aproveita da fraqueza humana para despertar um desejo de um descanso desnecessário na visão tradicional esse pecado é ilustrado pela personagem de uma novela que foi reprisada recentemente a preguiçosa germana da novela Novo Mundo não movia uma palha na taberna do marido interpretada pela atriz Viviane Pazmanter adorava aplicar pequenos golpes para se dar bem e continuar à toa há uma previsão para que a personagem volte nos tempos do imperador que teve as gravações interrompidas por conta do distanciamento social nos tempos do imperador é uma continuação de Novo Mundo a emissora planeja a estreia da novela para o ano que vem o preguiçoso o avarento o invejoso são típicos personagens considerados arquétipos aqueles que já estão consolidados no nosso imaginário talvez por isso a gente não se esqueça deles mesmo depois de tanto tempo e aí gostou do vídeo dá um like vai afinal nunca te pedi nada se você assim como eu é apaixonado por histórias contadas por sonhos e imagens já aproveita para se inscrever no canal ativar as notificações para você ficar sabendo assim que sair o próximo vídeo não deixem de ver os vídeos dos meus colegas Valdeires Nelson Garroni Diogo Arraes e claro do professor Leandro Karnal você pode conhecer mais do meu trabalho no podcast se não me falha a memória espero você lá e aqui foi um prazer e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto